Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre anemia e exercício. Eu sou Denise Caceroni, do Portal Fica em Forma. Roda a vinheta! Hoje eu vou falar sobre um assunto que envolve condições de saúde e prática de exercício. Quem tem anemia pode ou não pode fazer atividade física, pode ou não pode se exercitar? Antes de eu responder essa pergunta, eu vou pedir pra você que ainda não é assinante do canal, pra aproveitar pra assinar agora, pra ficar por dentro de todas as novidades que eu publicar por aqui. Se ficar com alguma dúvida, deixa nos comentários que eu vou responder. Ao contrário do que muitas pessoas podem pensar, a anemia não é causada só pela deficiência de ferro, embora essa seja a forma mais comum. Ela é caracterizada pela diminuição na concentração das hemoglobinas ou na produção das hemácias. Pra ficar mais clara a importância disso, antes de entrar na questão de que se pode ou não pode fazer exercício, quando a gente tá com anemia, precisa entender o que que são hemoglobinas e o que que são as hemácias, né? A hemoglobina é um tipo de proteína que tá presente nos glóbulos vermelhos e cuja função é transportar oxigênio pra dentro dos pulmões. Já as hemácias são os próprios glóbulos vermelhos. Existem dois tipos de anemia, aguda e crônica. Aguda é causada pela perda acelerada ali de sangue, né? Como por exemplo numa cirurgia ou num acidente. E a crônica, ela pode ser causada por alguma doença hereditária ou então ela pode ser adquirida durante a gestação, né? Depois do parto. Ela pode ser causada por deficiência de vitamina B12. Ela pode ser causada por algum problema nutricional. Vamos dar uma olhada agora nos principais sintomas da anemia. O diagnóstico da anemia deve ser feito por um médico por meio de avaliação clínica e também de exames. E o tratamento é feito dependendo aí do grau de gravidade da doença mas sempre pensando no tratamento da causa, no que que tá causando a anemia. Agora que a gente já tem todas essas informações já dá pra começar a responder aquela pergunta, né? Quem tem anemia pode ou não pode fazer exercício? Como a gente viu, a anemia ela pode causar aí diminuição da pressão arterial pode causar falta de ar, pode dar taquicardia. Então são todas, pode mexer muito com algumas funções que elas estão diretamente ligadas à prática de exercício, né? Quando a gente vai fazer exercício, você tem uma frequência respiratória aumenta, você precisa colocar, né? Vai colocar mais oxigênio ali pra dentro do seu corpo poder funcionar melhor durante o exercício. A sua frequência cardíaca naturalmente ela vai aumentar. Você vai ter uma variação na pressão arterial. Então, começam a acontecer coisas ali confitantes, né? Por isso, é preciso tomar alguns cuidados quando a pessoa tem anemia e vai praticar exercício. E dependendo do caso, o exercício passa a ser até contraindicado. Quem vai determinar se você pode ou não fazer exercício é o seu médico. E é um profissional de educação física que vai te ajudar a regular ali qual que é a intensidade desse exercício que você vai fazer se tiver a liberação do médico. E eu tô falando isso porque fazer exercício regularmente pode melhorar a sua resistência e também o condicionamento físico geral. Isso vai ser muito importante pras pessoas que têm anemia. Existe um documento que foi elaborado pelo American College que traz algumas dicas, né? Algumas diretrizes pra quem tem anemia e vai praticar exercício. Vamos dar uma olhada agora nelas. A primeira eu já falei. Você precisa conversar com o médico antes de fazer exercício e ver se pelo teu grau ali, né? Pelo tipo de anemia que você tem, se você tá liberado pra isso. Você precisa tomar todos os medicamentos que forem indicados pelo médico, tá? Pra tratar essa anemia. Nenhum exercício nem dieta vão substituir esses medicamentos. Eles podem sim servir como complemento, né? Te auxiliar principalmente quando a gente tá falando aí de dietas em função da ingestão de determinados tipos de alimento. O principal objetivo do programa de exercício deve ser melhorar a sua resistência. Então você deve escolher atividades que você consiga fazer com regularidade e que também te tragam prazer. Se o seu nível de condicionamento físico é baixo, você vai começar com sessões super curtas ali de 10, 15 minutos no máximo de exercício moderado, né? E a intenção é que você vá aumentando esse tempo no decorrer das semanas. Então a cada 4, 6 semanas, você pode acrescentar aí 5 minutos de exercício. A intenção é chegar a fazer entre 30 e 60 minutos de exercício até 4 vezes por semana. É importante que pelo menos 2 vezes por semana o teu programa de exercícios contemple um treinamento de força com umas 3 séries de 10 a 15 repetições de exercícios que contemplem todos os grupos musculares. Se você precisar fazer pausas frequentes durante o seu exercício, não tem problema. Isso é super importante pra que você consiga dar continuidade e que você tenha conforto pra fazer os exercícios. Você não deve se exercitar se a sua pressão arterial ela estiver maior do que 18 por 11. Você deve interromper o exercício imediatamente se sentir alguma dor no peito. Você deve entrar em contato com seu médico, então se sentir dor no peito, se sentir uma fadiga extrema e se sentir falta de ar. Não faça exercícios de alta intensidade se mantenha hidratado durante o exercício. Exercícios de alta intensidade e desidratação, ela pode favorecer a crise falciforme, que é uma dor distribuída pelo corpo inteiro. Você tem que lembrar que o mais importante é que essa ideia de se exercitar é pra te ajudar a melhorar a tua condição de saúde em relação ao seu problema. Então é preciso que você procure, como eu já disse, a ajuda de um profissional de educação física que possa montar esse teu programa de treinamento, que possa te acompanhar e regular a intensidade do teu exercício pra que esse exercício possa te trazer benefícios e não prejudicar ainda mais a tua condição de saúde. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa um like aí embaixo que isso ajuda no crescimento do canal. Eu vou deixar aí em cima dicas de outros vídeos pra você continuar assistindo. Se ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários que eu vou responder. Se ainda não é assinante do canal, aproveita pra assinar agora, se inscreve agora, corre agora, pra ficar por dentro de todas as novidades que eu publicar por aqui. Um abraço e até a próxima! Um abraço e até a próxima!